Não concorda comigo ou não? Já tem B.O. uma hora dessa. Não concordo ou não, tio? Uma hora dessa já tem polêmica. Já é polêmica uma hora dessa no rancho. Bom dia, vaqueirama Samuel Moura. O maior pastolador tem que estar perto. Olha. O pastolador está no pé, está no renda, está alimentando melhor. Agora tu não pastora. Agora isso é uma atiração com o meu vaqueiro. O meu vaqueiro derrubou muito o bui aí. Diga aí com quem você corria. Júnior Nunes. Não, eu corri sim. Ah, já era guerra. Não, Chico, é. Lula. Lula Guerra. Júnior Nunes. Era João Galdino Neto. João Galdino Neto. O deputado, o deputado lá. Clovinho, Clovis Pagos. Corria na época. Corria. Derrubar o bui aí. O Robinho disse que derrubar não. Derrubar, Robinho? Derrubar nenhuma cara, me pedi. Derrubar, me pedi. O que está dizendo? Uma atiração, não é não? Com o meu vaqueiro. Atiração com o meu vaqueiro. Ganhou muito o prêmio. Vaqueiro afamado. É o que, Robinho? Não tem o que? Nem um troféu tem. Nem doar a pinheira não tem. Não tem ou não tem? Um troféuzinho para provar. Se quiser sair de limoeiro. Limoeiro. A cara da minha mãe está lá. Em primeiro lugar não tem não. Em primeiro lugar me tira. Tem não. Era o vaqueiro fraco. Eu não era o vaqueiro bom. Mais desigarro em segundo, terceiro, por ali, beirando. Mais desigarro pequeno. Parque Maria da Luz. Nem foi que chegava. Correu lá não? Corri, mas nunca tirei nada. Nunca tirou nada. Eita. Nem entrava na brincadeira? Ah, não. Agora é o João Gadinho Neto. Quando veio isso, ganhou os troféus. Para pegar ele lá, ele ganhou. Lá, ele. Vai ver. Tiração de Robinho. Ei, Robinho, bota logo, hein, pô. Eu fiquei bem livre, né, menina? Mas assim mesmo. Mas porque você... Mas teve alguma coisa. Você foi se apaixonar logo pela filha do patrão. Aí começou a endoidar o cabeção. Querer gastar. Querer ser o gastosão. O gastosão. Querer comprar carralho diferente. Endoidou. Aí, pronto. Aí, ó. Pegou em bomba, é? Vai para a planela hoje. Vai mais. E hoje estamos por cá. Vamos aqui nas baia de Paulo Rancho. Pá de velho. Olha a máquina ali. E aí, vamos ali dar na cara da boiada. Já está correndo, já... Então. Não, estou dizendo. Já está... Abre para sair mais perto. Tá, tá, tá. Toda hora. Já, já vamos ali dando a cara da boiada. Aonde aqui? É, dá uma brincadeira. Brincar aí um pouquinho, né? Eu estou por cá aqui com o Expedito. Expedito. Sobrenome? Expedito Nunes. Aquino. Expedito Aquino foi um grande vaqueiro afamado. Vaqueiro afamado, não. Aí no mundo da vaqueira foi afamado. Afamado, não. Correia de direita ou de esquerda? Direita. Correia de direita. Estava para descer a boiada. Dependendo da boiada também. Estava para descer. Foi um vaqueiro fraco. Se eu fosse um vaqueiro bom, não tinha me quebrado, não. Mal que eu fui que a vaqueijada ali deu. Nada. Deus de maria. Deu. De morar aqui. Eita. Não, mas está bom. Junto de Paulo. Vamos ver morar junto de Paulo. Ponto. Manda uma lua aí para a vaqueira, mano. E filho, o canal. Você assiste o canal? Você assiste o canal? Assisto. No YouTube? Assiste. Assiste. Curte, pá, comenta. Eu curto. Comento não. Eu curto. Curto. Mas acompanha lá o nosso canal. Claro. Sempre. Sempre. Eu estou aqui. É. Quando eu estou aqui. Vez ou outra eu chego aqui e digo. Eu estava assistindo você, viu. Estava vendo. E começa a contar o vídeo. Samuel Moura, galera. Samuel Moura no YouTube. Bota lá Samuel Moura. Você vai ver a mesma foto do perfil daqui do Instagram. É do lado do YouTube. Segue a gente lá. Se inscreve. Curte. Comenta lá. E sempre acompanha aí. Toca o sininho. Toda vez que a gente subir um vídeo, você receber lá a notificação. Beleza? Tchau. E hoje o dia promete.